O flagrante do acidente que destruiu uma família, gente. Vídeo mostra batida entre carros que terminou com a morte de um bebê de 45 dias em Niterói. O automóvel aparenta estar em alta velocidade e colide contra o veículo onde estava a família. O bebezinho morreu, foi enterrado ontem à tarde. A reportagem é dele, estreando, hein? Felipe Ramos, na tela, Luiz Humel. A família está dentro deste carro que deixa o estacionamento de uma loja. O motorista aguarda até conseguir seguir pela via de forma segura. De repente, um outro veículo, em alta velocidade, bate violentamente na traseira do carro, que é arrastado por alguns metros até baterem um muro. David, apenas 45 dias, foi lançado para fora do veículo. Ele ainda foi socorrido e levado para o hospital, mas não sobreviveu. Nesta segunda-feira, parentes e amigos se revezaram para levar o caixão com o corpo do bebê. Uma despedida marcada por muita dor e homenagens. O corpo de Davi foi enterrado no cemitério municipal de São Gonçalo. Ninguém da família quis falar com a imprensa. O motorista que provocou o acidente é Lucas Mota Azeredo Araújo. Ele foi levado para a delegacia logo após o crime e confessou para a polícia que bebeu sete chopes depois de deixar o trabalho. Lucas também passou por um exame de alcoolemia, que confirmou que ele ingeriu bebida alcoólica. Mesmo assim, a polícia civil não explicou por que o condutor foi liberado. Lucas já se envolveu em outro acidente de trânsito em janeiro de 2021. Ele bateu em uma moto no Largo da Batalha, em Niterói. Foi indiciado pela polícia, mas não foi preso. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público. No entanto, não há informações sobre o oferecimento da denúncia à justiça. A polícia afirmou que as investigações sobre a morte de Davi ainda estão em andamento. Lucas deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e lesão corporal culposa, em função dos ferimentos causados na mãe do menino, que levou 20 pontos na cabeça. O condutor vai responder ao processo em liberdade. Na hora que ele foi fazer o teste, o perito botou em laudo e ele confessou no depoimento e assinou o depoimento. Se falta mais alguma coisa, de repente faltou ele beber na delegacia e pegar o carro e sair. Eu estou indignado com a polícia civil porque, assim, ele já tem uma ficha. Ele não é o primário. Como que você não prende? Ele vai fazer o quê? E agora, como que você vai achar ele? Você não vai achar ele.